Oi Brasil, Liga as Legendas! Olá, senhoras e senhores, isso é Cyprus! É muito tarde da manhã e eu trouxe mais do que a gente nunca viu antes. É certo, Zenkner e eu estamos em outra colabora épica trazendo coisas incríveis que ninguém já viu antes! Então não esqueça de like, comentar, subscrever. Vê no canal Zenk, like, comentar, subscrever. E aqui nós vamos! Primeiramente, você deve ter ouvido das quad-ring sets, não é isso? Então, o que temos aqui? Isso é certo, esse é o PURPLE COGNITE CREEP de quad-ring set. O CODEZONE SCREEN, essa color esquina me lembra da olde Beyblades, sabe? Algum Beyblades parecem assim, por causa da cor e tal. De qualquer forma, vamos ativar isso, vamos lá! Aqui vem o nosso COGNITE de quad-ring set. Aqui está! E, cuidado! Abre aqui! É certo! É certo! É certo, meu amigo! O PURPLE COGNITE CREEP de quad-ring set é esse aqui. Vamos lá! Vamos ver a nossa porta! É certo, meu amigo! É certo! Aqui está! Então, esse é o PURPLE COGNITE CREEP de quad-ring set. E o PURPLE COGNITE CREEP de quad-ring set é esse aqui. E esse é o PURPLE COGNITE CREEP de quad-ring set. É certo! Certo, essas são as partes. Você tem o código para nós hoje. Vamos ativar a BATAR TRACK e vamos para o segundo código da seta, que é... Certo, aqui é o Rocket of War 3 do quad-ring set. O que é diferente do Rocket of War é porque, sabe, o Rocket of War é orange e azul. Esse é azul e azul. Aqui vamos. Aqui está. Aqui está o Rocket of War. Vamos ativar. E... Perfeito, é como é feito. Aqui está. Unicrest é fechado. Vamos ver a parte. Hoje temos todos os Dayblades da seta. Vamos fazer isso. E aqui está. Nós temos 7 cross. E aqui está o Yellow e aqui está o Blue. E aqui está o Rock of War. E, finalmente, o Blue Atomic. Vamos para o Save. Vamos para o Activate. E agora, aqui vem a melhor parte. A BATALES. Vamos fazer isso. Aqui vamos. Vamos ver se há algum desafio para o Rocket of War. Um... Não, 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 não. Então, vamos para a Mission Battle. Vamos para o Custom Opponent. Eu acho que eu vou enfrentar K-Nox. Just um momento. Oh, por favor, eu estou usando esse Custom Necklace. Esse é um não feito de Energia Lair. Esse é o Mini Pegasus que eu unboxed um mês ago. Eu comprei isso para transformar em um Necklace. Aqui está K-Nox 3. Vamos ver. Esse combo está bom. Vamos colocar em um nível 2. 2. 2. Done. Vamos ver. Vamos para a Battle Tower primeiro. Aqui vamos. Primeiro, vamos usar o Rocket of War from the Quad Ring Set. Aqui está. O Order of the Exist is our Vortex and Glide. Eu não sei agora. Mas, aqui vamos. Vamos. 3. 2. 1. Oh, meu Deus. Eu tenho alguns Quintal Wishes hoje. E, como o outro New Switch Strike Beyblade, o Rocket of War has. As attacks. Vocês já sabem como é. Vou pegar mais Orbs. Eu acho que o Rocket of War top é Defensa. Usa para ser... Oh, oh, oi. O que é o Stamina. Sim, usa para ser Stamina. Mas o combo é Defensa. E o primeiro round. Você sabe o que eu acho engraçado com essas energia shields. É porque o todo colígio de Glide that... That ball, você sabe. Não é Glide anymore. É super huge. Of course. É a energia field. 3. 2. 1. Gois. E, theater e... That's right. minister, que você é a à cidade de Verac없wyl. Right here. With Zenki bringing you a new coach... Nobody has seen before. That's right. ens, defense a little... defend... Just touch. OK? Here we go. Here comes Bourbon's finish. Who knows. Too early... And... Oh! Almost there. Oh... No problema. We won the 2nd round. That's how it's done. Here we go. Então, vamos para o round 3. Estou preparado. Vou usar o YZLR Launcher. Aqui vamos. 3, 2, 1... Aqui é. Vamos collectir Morbs. Porque eu quero a Burt Spinach. Onde você? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. 100%! Oh, boy! And... Oh, almost there. Now for playback. Here we go. Too early. There it is. Oh, let's attack. Switch Strike Attack, and... Come on, where are you going? That's not where I'm supposed to go. Anyway, we won. Let's do another battle. This time with that Cognite. Here it is. Now we're going to battle with Cognite. Mission battle. Let's go for a random opponent. And... Let's see... Let's go on... Yeah. Where are you? Here. Colossal Day Stadium. And Cognite's fighting. Viagron with... Extreme Quake! Oh, boy! My lights are not working properly today. My lights are not working properly today. Here we go. Round one. Let's go for... And... 10 minute attack. And... Let's go for attack. Here we go. Let's do this. 3... 2... 1... There. Let's go for attack. Let's collect Mon Orbs. Here we go. Here's another attack. One. And we win. Simple as that. And we won the first round. That's how it is. Let's go for round two. Let's go this time with... Stamina. Here we go. 3 2 1 There There's another attack There 1 2 Collect more orbs Another attack With battle students The battle continues Round 3 Go with attack once again 3 2 1 1 Proof the launch That's right Snake and I gave you brand new codes Nobody else had seen before We just discovered that the set existed And then we gave you the codes from it That's right My friends Let's do another battle I think I'm gonna use this Cognite again Oh, level up Let's do another battle Another decision battle Another random opponent Let's go for Blue Kale's Core Blue Kale's Core We're fighting Inoboros That's right With Max Inoboros Here it is Yeah, I wish this arena existed though Yeah, I wish this arena existed though Round 1 Here it is Here it is Go with Stamina Here we go And 3 2 1 1 And There The battle continues To Switch Strike Attack 4 Minoboros 1 2 Select 1 orbs Over there Over there Here's an attack 1 2 So simple That's right my friends We won the first round And Let's go for round 2 Yeah The Changing mode Doesn't really matter Beyblade feels almost the same 2 1 There you go Here it is Let's collect mod orbs First our Switch Strike Attack from Hunter 1 And now Here comes Ovatore Cognite And Too early 35% One hovers here and there And Almost there Here's another attack Oh! It didn't work But anyway The battle continues right here my friends Here it is For round 3 Yeah, I'm using attack Doesn't really change much Here it is 3 2 1 I'm not very sure If This set's going to launch in Brazil Because The packaging has nothing written in Portuguese In there I'm not very sure But who knows Maybe just because we're Latin America They're gonna ship it anyway Which is The packaging in Spanish I don't know why Oh! Not there No 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 We're using our attack once again And Perfect! Meteor Doom And here we go Oh! We won! That's right my friends That's how it's done And that's it guys We got 2 brand new QR codes from Zenki and I From the quad ring sets Don't forget to like, to comment, subscribe Go to Zenki's channel Like, comment, subscribe And that's it my friends Thank you! The end of the article We'll be right back in the bit And we'll be right back in the bit The whole country it's been done And we're like, you know That's what it needs to be Compared to a couple times But we're gonna take over Okay, and we'll see you on the next one All right, how are we? We're going to make sure